Queridos amigos e irmãos, continuamos nossa reflexão sobre a importância das eleições que temos a realizar no próximo mês. Numa cidade foi armado um circo. Tudo estava pronto e a inauguração deveria ser à noite. Sem dúvida, iria ser uma grande festa, mesmo levando em conta que a situação não estava boa, pois uma prolongada seca castigava a região. Muita gente passando fome. Mesmo assim, o circo ia bem. O povo esqueceria a tristeza, ao menos por algumas horas. O palhaço vestiu suas roupas coloridas e fora de moda. Pintou o rosto, colocou o nariz postiço e foi para o palco contar anédotas. Parecia um campeonato de mentiras. O público se divertia. De repente, chega alguém e cochicha com o palhaço. O circo está pegando fogo. Diga para o público que saia depressa. O palhaço mudou a voz e falou sério. Vamos saindo depressa porque o circo está em chamas. O povo ria vendo o palhaço chorar e repetir minha gente, saia no quanto antes, para não morrerem queimados. De repente, as lonas estavam em chama e começaram a cair sobre a plateia. Era um incêndio de verdade. Meus irmãos, hoje a cena se repete. O povo não acredita em muitos políticos. Houve palhaçadas demais nos últimos anos. Poucos acreditam que agora estejam falando sério. Por isso, as risadas saúdam as solenes promessas. Todos correm o risco de morrerem queimados. O brasileiro não tem o direito, diante de tantos escândalos produzidos por alguns políticos, de externar sua desconfiança. Mas não pode jamais fugir de sua responsabilidade. Afinal, não há parlamentar eleito sem voto. A eleição é um julgamento a que os candidatos se submetem e o eleitor é quem decide. Se a escolha for acertada, os dividendos aparecerão. A pena para o voto equivocado são quatro anos de arrependimento. E a ilusão é uma porta aberta para o precipício do erro. Meus irmãos, a omissão é a pior escolha. Muitos eleitores demonstram a aversão na política e aos políticos. Eu acho que é necessário repensar essa posição. Acompanhar com atenção e senso crítico, avaliar e refletir são atitudes fundamentais para escolher os melhores e depois cobrar dos eleitos o que prometeram. Política é coisa séria, muito séria, sobretudo para os cristãos. Votar corretamente é tão importante quanto rezar. A oração, sem o cumprimento dos deveres de cidadãos, desagrada a Deus. Perguntei-me-nos, política é coisa séria, muito séria, sobretudo para nós cristãos? Você concorda com esta afirmação? Sim? Não? Por quê? Você exerce seu dever de cidadão na política ou está se omitindo? Olhemos para o momento atual em que vivemos com a finalidade de fazer algumas propostas, algumas linhas concretas de ação para nossa participação neste processo eleitoral. Na análise da conjuntura que a Conferência Nacional dos Bispos ofereceu no seu site no mês de abril passado, se afirmava que para essas próximas eleições se descortinam duas tendências. Uma é dos que querem garantir a continuidade das conquistas sociais e daquilo que consideram ser mudanças realizadas pelo governo nessa última década. Outra é a das pessoas ou candidatos que dizem lutar por mudanças profundas do país e do governo. Agora, o importante é discernir quais mudanças estes políticos querem realizar e se, de fato, estas mudanças servem para a melhoria de vida da maioria da população. e sempre olhar quais são os políticos que estão propondo certos projetos e a quem eles estão aliados. Em geral, é a população que sofre no dia a dia as precárias condições dos serviços públicos de saúde, de educação, de transporte inadequado, que temos que olhar. Os candidatos têm que olhar para esta realidade. Em nossas cidades, precisamos de mudanças profundas na organização e nos serviços à sociedade. Nós não podemos nos iludir que tais transformações dependem apenas de uma pessoa a serem eleitas. É a própria organização social e política do Brasil que está em questão. Nós precisamos insistir sobre o que dizia uma recente campanha educativa. O voto não se vende, nem se negocia. O voto não tem preço, tem consequências. O voto deve ser dado conforme nossa consciência e não por qualquer outro motivo, como parentesco, apadrinhamento, interesse de emprego ou qualquer outra razão. Em um regime de eleições proporcionais como é o caso atualmente, queiramos ou não, o voto é dado, em primeiro lugar, ao partido do candidato e somente vai para o candidato escolhido, se o partido tiver o necessário consciente eleitoral. Essa é a legislação em vigor. Assim sendo, mais ainda, é importante que a nossa escolha seja consciente por concordarmos com o que aquele partido escolhido por nós propõe como programa para o país. É comum que as campanhas sejam feitas na base de promessas e propagandas. Muitas vezes, sedutoras, falsas, enganosas. Nós devemos sempre analisar o interesse dos meios de comunicação de massa e também a vida anterior dos candidatos em questão para poder discernir se as promessas feitas correspondem ao que ele tem feito e se não se trata de propaganda enganosa. Nenhum candidato é perfeito ou preenche todas as condições desejáveis. Às vezes, o candidato tem propostas que nos agradam no plano moral, pessoal e institucional. No entanto, está ligado a interesses dos grandes latifundiários, na concentração de terra, na oposição na reforma agrária, na demarcação das terras indígenas. Por isso, apresenta-se como um cristão, mas não tem posição clara em relação à defesa da vida desde sua concepção até seu fim natural. Agora, para resolver o problema da violência urbana, propõe a diminuição, por exemplo, da idade penal, é a favor da pena de morte e assim por diante. Nós temos sempre que julgar no conjunto e não vendo apenas um aspecto. Enfim, o cristão vive, pensa e age a partir de sua fé. A fé o conduz a trabalhar pelo bem comum. Isso requer organização e participação cidadã. É preciso discernir os partidos e candidatos a partir de seus princípios éticos, sociais e religiosos e se estão dispostos a colaborar para o avanço. Que Deus ilumine a todos nesta escolha tão importante para o bem do nosso país. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.